Segundo a empresa responsável pela construção do novo terminal de Itaparica, os reparos na estrutura devem ficar prontos em 15 dias. Parte do terminal foi alagada depois das chuvas do final de semana. Os vazamentos estão por todos os lados. Técnicos do CREA estiveram no local e avaliaram a situação. Nós observamos nessa vistoria que esses cones invertidos que são responsáveis por captar a água que vem da chuva, dessa precipitação, captada por essa membrana, ele está com problemas de impermeabilização e de vedação. Então essa vedação não está eficiente, não está eficaz também e com esse gotejamento a água está alagando aqui o terminal, tanto o piso quanto os pilares, quanto também fazendo contato com a parte elétrica desses refletores. O terminal de Itaparica ficou interditado por aproximadamente dois anos e meio. As obras para o novo telhado custaram aos cofres públicos 12 milhões de reais. O gerente do CREA disse ainda que os problemas encontrados na estrutura colocam em risco a população. Existe o risco de choques elétricos da população, as pessoas que estão em contato. Alguém colocou essas faixas aqui, não sei se foi o construtor ou quem foi, mas foram colocadas essas faixas. Mas as faixas não impedem que as pessoas toquem. Então existe um risco sim, porque você tem água, você tem a luminária, a parte elétrica, o refletor, e tem a estrutura metálica. Então a corrente elétrica, ela passa por essa água, por essa estrutura metálica e pode sim trazer um risco de choque elétrico, além do deslizamento das pessoas, escorregamento aqui no local. Obrigado. Obrigado.